Uma das comemorações que marca o mês de agosto em todo o Brasil é o dia do advogado, mais especificamente no dia 11. Em todo o país é feita uma programação aí para homenagear esses profissionais que fazem um papel tão importante na consolidação da democracia no dia a dia do país. E para falar da programação aqui em Ponta Grossa, a gente conversa hoje com a Maria Antonieta, que é a vice-presidente da OAB da Subsessão daqui. Prazer te receber no programa. Prazer e os agradecimentos são nossos. Ana Cláudia, mais uma vez estamos aqui. Muito obrigada. Bom dia a todos os seus telespectadores. E o pessoal aí está animado para... A classe dos advogados tem o que está comemorando nesse ano? Sim. Além do que você falou, com toda a propriedade, né, que é uma classe especial para a defesa da democracia, dos direitos de todo cidadão, nós temos sim muitos motivos para comemorar. Nós estamos com uma programação muito, assim, bem preparada para comemorar o dia do advogado. Começamos então com o lançamento do congresso do advogado, do tradicional congresso que acontece todos os anos. E o nosso congresso que acontecerá dia 19, 20 e 21 teve o seu lançamento no dia 3 de agosto com a presença do Conselho Federal da UAB, doutor Ufiro Cavalcante, doutor Alberto de Paula Machado e o tesoureiro também do Conselho Federal, doutor Cansado. Além de que estamos, portanto, iniciando no próximo dia 19, uma comemoração já em prol do dia do advogado, em especial para as advogadas. Nós estamos promovendo, em parceria com a seccional do Paraná, uma sessão gratuita de fotos, fotos que estão sendo, serão feitas por uma empresa de São Paulo, que é a Click Color Kodak. Esta empresa, portanto, toda advogada vai até, vai fazer sua inscrição na subsessão e, portanto, ela terá uma hora de sessão de fotos com toda a produção e maquiagem, menos o cabelo. Ela deve ir já com o cabelo pronto. E, portanto, ela vai ter, nesse presente que a UAB está oferecendo a mulher advogada, ela vai ter um pôster gratuito, 30 por 45, tamanho, e aí fica opcional se ela vai querer ou não ficar com as fotos. Então, ela vai ter direito a essa sessão, vai fazer um book e fica facultativo para ver se ela fica com o book ou não. Então, isso é para as mulheres advogadas da nossa cidade, nós temos mulheres advogadas aí, muitas mulheres advogadas hoje, e depois temos o congresso, portanto, que aí teremos toda a classe dos advogados, que no ano passado nós já tivemos mais de 600 inscrições e, portanto, contamos com a presença de todos os advogados e, dia 19, 20 e 21, que acontecerá, portanto, no Bristol Hotel Vila Velha, desculpe, no Vila Velha Hotel. Vila Velha Hotel. Isso. E, esse ano, qual é o foco principal dos debates? Qual é o tema que está aí movimentando a classe dos advogados? Tem algum tema específico? Sim, sim, sim. Todo o congresso, ele é voltado para um tema específico. E, este ano, em especial, nós temos o tema nosso, a nossa temática tem por foco a reforma, o processo em reforma, reforma processual, com foco a reforma do processo civil, foco a reforma do processo penal e também falando sobre processo constitucional. Temos aí, vamos ter presença de ministro, presença de grandes juristas, de renomados professores, contando com a colaboração de vários parceiros, né? Que, posteriormente, nós iremos confirmar, noticiar e, portanto, é um evento, realmente, que vem não para, digamos, com o intuito de, como curso, mas sim para, digamos, atualizar o advogado e trazer a nossa classe para, em conjunto, né? Para, não só comemorar o dia do advogado, mas para unir a nossa classe e para também trazê-la até a OAB, a nossa subsessão. E também para levantar essas bandeiras, porque a gente tem uma sensação, pelo menos, que um dos problemas mais graves que a gente vive hoje no Brasil é a sensação de impunidade, né, Maria Toneta? Você vê, assim, os casos mais que afrontam a justiça e afrontam a ética e afrontam a opinião pública e fica tudo por isso mesmo e dá para reverter isso? Sim, a ideia, digamos assim, o ideal do legislador, quando ele trata da reforma do Código de Processo Penal, é justamente este, né, porque o nosso Código de Processo Penal é muito antigo e precisa, portanto, ter essa reformulação, precisou ter para que venha, portanto, trazer toda a expectativa que a sociedade tem face à justiça, trazer realmente a concretização desta justiça que a sociedade espera. E, portanto, talvez não conseguindo eliminar toda a impunidade, mas, pelo menos, minimizar toda essa situação. E, nesse sentido, a OAB continua, como sempre ao longo da sua história centenária aí no Brasil, impunhando essas bandeiras? Sim, a OAB é uma entidade de classe, não só entidade de classe, mas é uma entidade, uma instituição que tem grande representatividade, não só para defender e para trazer os direitos do advogado, atender os anseios da classe, mas, principalmente, pelo Estatuto, a principal, o primeiro, né, objetivo e função da OAB é a defesa da sociedade, defesa do Estado Democrático de Direito e de toda a cidadania. Então, a OAB, sim, está, estará, sempre esteve, está e estará sempre buscando e lutando por essa, levando essas bandeiras adiante. Está certo. Eu agradeço demais a tua participação, a tua divulgação desses eventos. Por favor, em teu nome, eu quero transmitir os meus parabéns a todos os advogados pelo dia desses profissionais, nos quais eu, com muito orgulho, me incluo. Eu também sou advogada, embora não exerça a profissão, mas tenho a honra de também ser advogada. E desejo a todos muito sucesso e muita força nessa luta em prol da democracia. Obrigada, Ana Cláudia. Meus parabéns a você, meus parabéns a todos os advogados e, mais uma vez, às advogadas. Portanto, façam suas inscrições e o convite agora é extensivo a você também, por favor. Façam suas inscrições na nossa subsessão pelo telefone 30 28 23 12 ou 30 28 23 13 para essa sessão de fotos, que com certeza é uma das etapas que nós teremos várias agendas. A ideia não é fazer só agora, nós teremos várias agendas posteriores. E parabéns a todos os advogados da nossa subsessão e de toda a nossa região. Muito obrigada. Obrigada a você.